Alô, Fortunato, meu barato, eu não lembrei Lourdes e Dias Olha a novinha debochada, pronta pro combate Novinha debochada, pronta pro combate Seu cabelo não bate na onda Minha mão bate, 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 bate Minha mão bate, 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 bate Olha aqui pra ser cobiçada, ela vai escondendo a mistura Pra ser cobiçada, ela vai coronando Pala seu peito, roga a bunda, pala seu peito Pala seu peito, roga a bunda, chama Pala seu peito, essa novinha debochada Negra Pala seu peito, essa novinha debochada, pronta pro combate Pala seu peito, essa novinha debochada Minha mão baixa Managuinho pra ser cobiçado É dar mais coisa, mais abdura Pra ser cobiçado, mais fortunado Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda Chama Balança o peito, joga a bunda Balança o peito Balança o peito, joga, joga, joga Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda Balança o peito, joga a bunda Balança o peito Load CPS Mais uma vez, repete o C10, né? Chira, C10, meu patrão, o Noé, tá aí, o Noé O Noé, tá aí, o Noé Ela me falou que quer reino de mim Que é barra da pinta, na pista, na pista Eu falei bebê, então tomo uma balinha E hoje o comandante tá cheinho de novinha Ela me falou que quer rei de vida Quer, quer, quer Eu falei bebê, então tomo uma balinha Hoje o comandante tá daquele jeito, vai E junto o grupinho, ontem acontecia a festa Ela me chamou de que eu tô vim pro carro E vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando em cima do camarão E vê se pode, se pode A novinha tá jogando, jogando, jogando E vê se pode, vê se pode, pode, pode A novinha tá jogando, pode, já E vê se pode, vê se pode Cara o supernova pode Cadê a comissão, cadê a comissão? Vem, pode É, ela me chamou que quer rei de vida Vem, 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 vem O palco é de vocês Passa, meninos, meninos Ela me falou que quer rei de vida Quer, quer, quer na brisa Eu também tô teu Então joga uma balinha Joga, 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 vai E junto o grupinho, ontem acontecia a festa Joga, joga, joga E vê se pode, vê se pode A novinha tá jogando no timo do camarão E vê se pode, vê se pode E vê se pode, vê se pode Cê tá jogando no timo do camarão E vê se pode, vê se pode Cê é o marido, meu pai, respeita Vai Cê é o marido, meu pai Clou de Cedis Meu coração se apaixonou Por alguém que não me usou É loucura, rapaz É loucura Load serviço Na vozão que eu tô viciado Na tua sentada, no teu rebolado Que amorzinho safado Teu chá de cama bem dado Vai! Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Vai, meu! Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, toma Dentro do seu quarto, toma, toma Vapu, vapu Olha só, irmão! Toma, vaquu, vapu Toma,oru, volado Toma, toma, vaquu, vapo Me liga dentro do sul Toma, toma, vaquu, vapu Toma, ru, volado Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Tem publicidade, hein? Não confusa Meu coração se apaixonou Por alguém que sabe E volta, amorzão Amorzinho safado Me deu chá de cama peinado Pra estar na minha casa eu vou te dar o chá peinado Pra estar na minha casa eu vou te dar o chá peinado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo Dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo Toma rebolado Toma, toma, vapo, vapo Me liga dentro Toma, toma, vapo, vapo Toma rebolado Toma, toma, toma Toma, toma, toma Pra estar na minha casa eu vou te dar o chá peinado Pra estar na minha casa eu vou te dar o chá peinado Toma, toma, vapo, vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vaco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vaco Toma rebolaco, toma, toma, vá pro vaco Me liga dentro, toma, toma, vá pro vaco Toma rebolaco, toma, toma, toma Não percebe isso E se dane Depois cê me conta o que é balão, viu? Tô curioso Daqui a pouquinho ele tá na área, o trepé Felipe Arno e Guilherme Chama Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrar Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrar Nada acontece certinho Eu sou da putaria Ninguém faz não Sente a vibe É só Vai que lindo Vai lá, marido Manda pra lascar, papai Vem cá, marão O nome dele é Cadu Cadu, Cadu Mose Bebete, cedeira Que quer, quer namorar comigo? Tá de palha, sabe? Joga agora, vai Agora vou jogar Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrar Cadu, 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 cadu Vem Perpeto, cadu, 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 cadu Perpeto, cedeis O nome dele é Mel Léo Loude, cedeis Quem gostou foi barulho pra nós Quem gostou foi barulho pra nós Solta, viu, vai Quem vai até amanhecer o dia Com o Felipe Amorino Gritando pra nós, menino Eita, Léo Hoje os trepas Bota para as castelas Carabe, capitão, tá só com as cores Chira, cedeis Meu amigo Noé Guarda meu cantinho na sua arca, meu patrão Cadê o Noézinho, irmão? Eita, porra, vai cair Tchau Vai, né Loude, cedeis E se não quer com nós Não tem miséria Porque meu pão tá de reserva Você não tem ideia Qual é a sentadinha dela E você é o assim, velho E vem E vem É bloco e bloco nela Quando eu te rezo É bloco e bloco Ai É bloco e bloco nela Que é isso, Débora? É bloco e bloco e bloco e bloco Vai, porra, vai É bloco e bloco e bloco e bloco É bloco e bloco e bloco E você é o assim, velho Tira, cedeis Salve, 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 salve. Quem gostou faz barulho? Ô meninada acelerada, meu amigo chinesse Mas sua mãe é jovem, viu cara? Parabéns Meu amor ainda é seu, sempre lhe pertenceu Eu queria ter a calma do bebê de sedência Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar em enlouquecer Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar em enlouquecer Meu amigo Diego Alô, Diego Vamos junto, pai Vem, vem, vem Esse amor É doido seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor Adorei seu piteado Esse amor É doido seu Bora pro Ceará E esse amor Ainda seu Sempre lhe pertenceu E nunca pague E nunca pague E nunca pague E nunca pague Passada Fé tá doendo, né? Esse amor Oh Sempre lhe pertenceu Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Você é a vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor Que me leva à loucura Me faz sonhar Tu tá em cima de quê? Zofor Esse amor Oh Débora Tem pressa não Estamos aqui ao vivo com dona Débora É mulher, Débora Pra quem? Dona Luciana É minha mãe Débora Dona Luciana Essa menina é um anjo Um anjo Vai Rosso Bagnetta O nome dele é Diogo Duarte O nome dele é Diogo Duarte, bota pra lascar O rapaz tá ali esperando lá, viu? Vem aqui! Se ficar dançando assim, desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tristeza vai se matar Uma dose Com você não é tanto meu dia Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Ou de cedês Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Meu feriado Vai! Que a parte que diz é te amo Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo I love you Maria Luísa Chama E se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso é o mais lindo do mundo E a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você eita, Diogo Duarte Só no balançado Vai, vai, vai Conversando demais, conversando demais Vai, vem ser a minha semana Pim de semana Me aperta, você deixa Vai, porra, o chefe O chefe O chefe Te amo, te amo, te amo, te amo E vem ser a minha semana Pim de semana, meu feriado Olha a pegada da banda Do, 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 do concordante Começou a correr o canal Onde tem? Onde tem? Já organizei minha galera Hoje é sem limites Já preparei o príncipe A farra é no meu caminhão Traje de baqueiro Bota a cava no cenário Hoje nem a pau Eu durmo só no meu colchão As quedas bebem e descem Até o chão, Maria Antônia Com florrozinho Batendo bota e sobe O poeirão Paquejar a boa Sua festa sim Vem Onde tem? Hoje tem? Eita, mas não só rádio a nós, hein? Hoje tem? Pesta de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro Bota no pegado Hoje tem? Pesta de gado Hoje tem boi no chão Vem, camarada! Vai! Chama! Correjo, barista! Sobe a nó! Que lindo! Olha, já organizei minha galera Hoje é sem limite Hoje é sem limite Já preparei o frizz e a farra É no meu caminhão O traje de vaqueiro Bota a cavalo selado E nem a pau Eu durmo só no meu colchão As quedas bebem Desce até o chão Virando o lito Dançando o pó Rosinho Batendo bota E salve o poeirão Formatura Sobre a chassi Tem? Pesta de gado E hoje tem? Pesta de gado Hoje tem boi no chão E olha os lindos Hoje tem? Pesta de gado Hoje tem boi no chão Vaqueiro Bota no ferrado E hoje tem? Cê é linda, Maria Antônia Vem, caminhar! O nome da Lizaia Sadege Lizaia Duarte Diogo Duarte A hegemonia do forró Vai! Tira-se a Deus! Ué, avião, solta! Bora, no Brasil! Bote que um! Bote que dois! Três! Um! Dois! Três! Vai! Chama! Lundicebias Tira de mania Toda dengosa É uma menina bonita Sabe que é goi Oceano Olha com esse seu jeito Faz o que quer de mim Dominar o meu coração Eu fico sem saber o que O que, o que, o que fazer Quero te beijar Você não Olha, não, 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 não Tentão me ajude a segurar Essa banda Quer gostar de você Alana Seu música Então vai Essa barra Quer gostar de você Olha que eu boi Nossa, casa Quero ir pro centro Olha, jogão Olha no lontezinho E você fecha a porta Então me ajude a segurar Olha essa barra que gosta de você Olha essa barra que gosta de você Atenção JS, é linda a sanfona aí Eita porra, vai caralho Aqui, 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 aqui Sangue, avião Lundiceiras A decisão é envolvente Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente No toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não E você vai, e vai, e vai Eu vou beijar a sua boca Gata, não se assuste, vai rolar Cachaça, o uísque absoluto Você pega a vela, ela não é rolar Gata, só vai, vai, vai Eu vou beijar, beijar Gata, não se assuste, vai rolar E você beija a gelada, não é rolar Gata, só vai, vem com o comandante Quem gostou foi barulho pra nós, é? Quem gostou foi barulho pra nós, é? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma